Tudo vai mudar Quando essa luz se acender Você vai me conhecer Vai me ver de um jeito que nunca vi Tenho sede de som Eu tenho fome de luz Tenho força, tenho o dom Do que o nome eu sou Vem pro meu lado por água Vem pra ver dentro de mim Vem que eu vou longe no mundo Vem que eu te faço feliz Vou te contar meus seguidos Você vai me chorar Vem, vem, vem Vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra dançar Eu sou o carnaval Eu sou o charme do som, sou o samba e rock e roll Sou o som da festa, eu sou o verão Eu já sei cantar, vou aprendendo a voar Vou lá em digital, esse segredo está Remember my name, vem pro meu lado forever Vem pra bem dentro de mim, vem que eu vou longe do mundo Vem que eu te fale feliz, vou te contar meus segredos Você vai chorar, vem, vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra dançar Vem que eu vou longe do mundo Vem que eu vou longe do mundo Vem que eu vou longe do mundo Você vai chorar, vem, vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra dançar Quem sabe ainda sou mais caro